Música Amigos e amigas, lhes peço permissão para dar continuidade nesta semana a matéria que fizemos a respeito dos homens. Os homens de cada um dos 12 signos, na verdade, só conseguimos, num programa, só conseguimos fazer 12. Olha que eu enxuguei muito a matéria, porque é uma matéria de 4 páginas e a gente conseguiu fazer em uma só para cada um dos 12 signos. Como ficamos devendo o signo de peixes em relação ao homem de cada um dos signos. Signo de peixes. O homem de peixes, 20 de fevereiro a 20 de março. Por serem o último signo do zodíaco, os piscianos terão o dom da compreensão sobre a humanidade. Suas fraquezas e a sua magia, no entanto, sofrem pelo fato de compreenderem o mundo, mas não serem compreendidos por ele. O nativo do signo de peixes terá o dom de aceitar o pior da humanidade. Saberão aqueles assuntos de que ninguém gostaria, desde misticismo até as doenças. Ele, lidar com isso, são homens sensíveis e profundos. Acima de tudo, dificilmente você saberá o que ele é na verdade. Pois ele é tão flexível, até para eles mesmo é difícil definir uma própria identidade. Para os piscianos, o relacionamento realmente existe. E é por isso eles facilmente compreendem os diferentes pontos de vista. Se você precisa desabafar ou ser ouvido sem julgamento, a eles serão a pessoa certa e adequada aos homens de peixes. Os piscianos e o amor, que é a última parte. Esses homens são que menos temem o amor. Estarão sempre armando ou estarão sempre amando alguém, ou mulher, ou uma causa, ou uma religião. Mas possuirão a capacidade de amar e aceitar de um modo muito particular. Pois amam algo que para além do que existe, algo ou alguém possa lhe oferecer. Em um mundo onde os homens precisam ser fortes e duros, é muito difícil ser um pisciano. Mas eles conseguem aceitar a sua vulnerabilidade e a sua sensibilidade. Serão os companheiros mais sensíveis e doces que uma mulher poderá encontrar. E ao contrário do que se imagina, isso poderá trazer para a virilidade, o romantismo e a magia que as mulheres tanto desejam. Se você, amiga, quer conquistá-los, peça ajuda. Eles jamais dizem não quando uma voz suave pede por socorro. É também importante deixar algo sempre misterioso, inatingível. E no mundo dos sonhos, pois a realidade é dura e por demais, sem graça para eles. Amigo, amiga, pertencente então, essencialmente num convívio com o lado afetivo, com o lado profissional, o homem do signo de peixes. Mas, para hoje, na sequência, agora, nós trouxemos a astrologia revela, muito importante, revela como são as mulheres no seu romance. Uma pitadinha de cada um dos 12 signos para que você possa namorado, pai, noivo, marido, amante, enfim. Eu costumo dizer que amantes são duas pessoas que se amam. Muitas vezes as pessoas têm a ideia de que amante é ele ou ela num relacionamento extra. Vamos esquecer isso. Amantes são duas pessoas que se amam. E isto vale para todo mundo, independente da condição que tenha. Somos amantes, né? Eu amo você que nos assiste, que nos escreve, que nos ouve, nos lê, enfim. Eu amo você, então eu sou teu amante. Eu gostaria de que você, amigo ou amiga, também fosse meu amante, no sentido de respeito, de carinho, de atenção e, com certeza, de educação, que é extremamente importante. A astrologia revela como são as mulheres no romance. A Ariana agirá sempre com muito entusiasmo e é capaz de fazer quase tudo para conquistar o homem que ama. Não curte ficar muito tempo na condição de a outra. A mulher do signo de Ares terá a tendência a manter vários relacionamentos ao mesmo tempo, mas sabem ser fiéis quando encontra um homem ideal. Preste atenção, arianos, arianas, que eventualmente tenham uma cumplicidade com a mulher pertencente ao signo de Ares. A mulher do signo de Touro. A mulher de Touro busca tranquilidade no seu relacionamento. É um pouco conservadora para se fazer de amante de alguém. Dificilmente entra em situações amorosas mais perigosas, Taurinas. Quando chega a entregar-se a uma paixão proibida é porque algo fugiu das suas emoções e do seu controle. Assim agem, assim amam as mulheres pertencentes ao signo de Touro. As mulheres pertencentes ao signo de Gêmeos, viver um amor proibido é algo até natural para a Geminiana, que adora derrubar tabus e ficar longe de preconceitos. Estará sempre buscando a felicidade plena a novas situações e será capaz de atacar com toda a sua ousadia quando quer conquistar alguém. É insistente na hora da sedução. Mulheres pertencentes, então, ao signo de Gêmeos. Chegamos à mulher de Câncer. Cancerianas terão um temperamento romântico e sensível. Elas gostam de ser amadas por completo, com intensidade. Por isso terão um pouco de receio de viver uma relação proibida. Porém, quando a Cânceriana age por impulso, pode ser capaz de entregar-se a um amor clandestino. Veja só o quanto as pessoas são diferentes, né? Têm um temperamento romântico e sensível, Câncerianas. Gostam de ser amadas por inteiro, por completo, com intensidade. Por isso terão um pouco de receio de viver uma relação proibida. Porém, é a velha história do mans. Mas, quando a Cânceriana age por impulso, pode ser capaz de se entregar a um amor considerado clandestino. Ser feliz é o mais importante. Mulheres pertencentes ao signo de Leão. A Leonina não se importa em contrariar as regras para satisfazer a sua impulsividade e nem tão pouco as suas fantasias. Ousadas não terão preconceitos na hora e darão muito valor ao próprio prazer. Podendo ser considerada, muitas vezes, mulheres egoístas, essencialmente no lado afetivo. Estamos falando do lado amoroso. Egoísmo, que é meu e meu. Eu acho que ela está certa. Mulheres pertencentes ao signo de Virgem. Necessitam de algum envolvimento emocional para se relacionar com alguém e colocará sempre a razão acima de tudo, Virgem. Caso se apaixone por uma pessoa comprometida, provavelmente não se sentirá segura o suficiente para levar esse caso adiante e tentará afastá-lo da sua vida. Virginiana é objetiva. Mulheres pertencentes ao signo de Libra. Mesmo que se envolva com alguém comprometido, a entrega não será total, pois é muito romântica e que sonha com um amor só seu. Além disso, a Libriana se importa muito com a qualidade desta relação e não se contenta com apenas sexo sem amor. Librianas, Librianas, prestem atenção. Amigo ou amiga que tenha um relacionamento com mulher de Libra, preste atenção. Mulheres pertencentes ao signo de Escorpião. É exatamente sedutora, extremamente sedutora. E como sente uma forte atração por situações misteriosas e excitantes, poderá aceitar o papel de outra em um relacionamento, porém somente para satisfazer as suas fantasias. Caso se apaixone, pode sofrer muito, pois no fundo entrega-se em demasia. Entrega total, assim agem mulheres pertencentes ao signo de Escorpião. Mulher de Sagittário. Uma das características mais marcantes da Sagittariana é o prazer pelas aventuras e pelas fortes emoções. Por causa disso, não pensa muito antes de se envolver com mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Olha só. Leio novamente. Uma das características mais marcantes da Sagittariana é o prazer pelas aventuras e pelas fortes emoções. Por causa disso, não pensa muito antes de se envolver com mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Faz de tudo para conquistar completamente aquela pessoa. Chegamos à mulher de Capricórnio. É muito prudente, dificilmente se envolveria com uma pessoa comprometida ou mesmo concordaria em dividir o homem que ama com o outro. Por ser muito possessiva, Capricórnio, costuma expressar seus sentimentos com muita sinceridade e com muita objetividade. Preste atenção, homens que estejam envolvidos com mulher do signo de Capricórnio. A mulher do signo de Aquário é impulsiva e gosta de ter parceiros misteriosos e originais. Apesar de numa louca paixão poder se envolver em uma aventura extra-conjugal, buscar um amor só seu, Aquarianos. Saberão como ninguém se entregar quando encontram alguém especial que realmente a ame. E finalmente, a mulher do signo de Peixes. Gosta de ter exclusividade e viver em busca de um grande amor. Caso apareça alguém comprometido em sua vida, não estará bem enquanto souber que esta pessoa tem outra. Por isso, raramente será uma amante ou viverá uma nova paixão proibida. Na busca do seu equilíbrio e da sua felicidade, tentará conquistar a pessoa amada somente para ela. E a partir daí, com certeza, ser um pouco mais feliz. Antes do nosso intervalo comercial, eu quero lembrar aos nossos amigos, às nossas amigas, nós temos um consultório à sua disposição em Porto Alegre, na Praça Oswaldo Cruz, número 15, no edifício Coliseu, conjunto 2702, 27º andar. Você gostaria de falar comigo a respeito do seu trabalho, da sua vida afetiva, da sua vida amorosa, do seu relacionamento na empresa, no trabalho, enfim, na sua casa, na sua família, as coisas não vão bem? 32 28 67 68. Repito, 32 28 67 68. Nós vamos a um breve intervalo comercial e eu diria para você, no justo momento, nós vamos falar a respeito disto tudo depois dos comerciais. Voltamos em instantes. Com uma larga experiência em implantes dentários, reabilitação moral e cirurgia maxilofacial, a Clínica Pronto Dente é hoje um dos mais completos serviços odontológicos do Estado, com estruturas em bom retiro do sul e lajeado, a Pronto Dente destaca-se pela alta qualificação e especialização de seus profissionais. Possui estrutura física e tecnológica, proporcionando serviços de alto padrão de qualidade. Clínica Pronto Dente, porque o melhor sorriso deve ser o seu. A IG Piscinas oferece a mais alta qualidade de produtos e serviços. Filtro automático e exclusivo de tratamento de água, com lâmpada ultravioleta. Venda, instalação e assistência técnica. Piscinas IG, o que há de bom, a IG tem. Helpdesk, suporte de informática. Os melhores preços, serviços, computadores e a melhor assistência técnica, você só encontra aqui. Helpdesk e informática. Fone 37263644. 10 anos conectado com você. A Drogaria Dresch é associada à Rede Vida Farmácias, que é referência no ramo farmacêutico, conhecida pela confiança, seriedade e excelência de seu atendimento. Possuímos teleentrega, convênios com empresas e ótimos descontos. Drogaria Dresch, na Benjamim 711, em Lajado. Tchau, tchau.